Eu não desejo saber quem é agora Tem tudo aquilo que eu tive outrora Quem dos teus lábios tem beijos Das tuas mãos tem carinhos Da tua voz tem as mesmas palavras de amor Eu não desejo saber quem é agora Vive contigo os momentos felizes Como os que juntos vivemos Antes de nos separarem As incertezas da vida e do amor Eu sei que vais dizer que aconteceu O que o destino quis O que o destino escreveu Eu não desejo saber quem é agora Já não gostavas de mim Foste embora Assim não quero saber quem Hoje em teus braços tem O grande amor O grande amor que foi tudo para mim Eu sei que vais dizer que aconteceu O que o destino escreveu O que o destino quis Antes de mim O que o destino escreveu O que o destino escreveu O que o destino escreveu Muito obrigado.